A lendária, a braba, a bruta Chevrolet Blazer está de volta Quem acompanha o canal sabe que eu não gosto de carro elétrico Muito menos recomendo carro elétrico Mas a Blazer ficou demais Apesar dela contar apenas com motorização elétrica Ficou um foguete, ficou fenomenal Pois o motor da Blazer conta com 347 cv 44,8 kg de torque E tem um 0 a 100 de apenas 5.8 segundos Números dignos de verdadeiro super esportivo Mas ainda assim, podia ter um motor a combustão Um motor de um Camaro 6 cilindros Ou se duvidar, um V8 Aquele motorzão do Camaro também de 8 cilindros Maravilhoso, acho que faria muito sucesso Mas é claro que minha opinião pouco importa para a Chevrolet Para ela trazer um carro desse, ela fez um estudo de mercado E ela viu os potenciais compradores Pessoal, a Blazer vai ser vendida de 350 mil a 400 mil reais A Chevrolet ainda não declarou o valor Mas o mercado está estipulando essa faixa de preço E é claro que ela fez um estudo de mercado Ela sabe quem está comprando um carro de até 400 mil reais Que é um carro elétrico Pois a tendência é a moda do mercado Mas o número da Blazer não impressiona só em desempenho e potência E sim também em tempo de recarga Para você recarregar 80% da bateria da Blazer É preciso apenas 40 minutos Ou seja, ela recarrega até 4 vezes mais rápido Que os demais elétricos E pessoal, ela tem uma autonomia de 481 km É muito bom, é o segundo carro com a melhor autonomia E é o melhor tempo de recarga do Brasil Perde apenas para a BMW iX E a Blazer pesa 2,5 toneladas E a Blazer também ficou com acabamento premium Acabamento da Silverado Ela tem uma tela de 17.7 polegadas E um painel digital de 11 polegadas E a maioria dos seus comandos é feito por voz Você nem precisa apertar os botões do carro Realmente ficou muito acima da média E eu acho que vai vender muito Pois seu único concorrente Que é o Mustang GT Mach-E Custa R$ 486 mil A Blazer vai custar pelo menos No mínimo R$ 90 mil a menos do que o Mustang Mas e aí família, você compraria uma Blazer? Você, fanático no Vortec No 6 cilindro, no 6 caneco Teria coragem de comprar um carro elétrico desse? Família, estou encerrando o vídeo aqui Tamo junto e até o próximo Se Deus quiser